Olá, boa noite. Bem-vindo à conferência de imprensa da final da Comebol Sudamericana Córdova 2022 com a equipe do São Paulo. Antes de começar, por favor, alguns avisos. Não é permitido fazer transmissões ao vivo somente os detentores de direito. Se precisar de tradução, há fones aí atrás. Canal 1 espanhol, canal 2 português. Estamos com o treinador Rogério Senne e o jogador Luciano do São Paulo. Quem quiser fazer uma pergunta, levanta a mão, passamos o microfone. Por favor, fale o seu nome e o nome do seu veículo de imprensa. Vamos começar a Cardani, por favor. Aqui. Graças. Boa noite, Rogério Luciano. Rogério, eu queria saber se você lembra da sua preleção da final de 2012 e se você já pensou o que você vai falar para o elenco amanhã. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Confesso que já faz bastante tempo sobre a preleção e na minha memória o HD foi gasto com o acúmulo de outras novas coisas. Mas acho que é um copilado de tudo que foi falado durante toda a semana, de tudo que a gente trabalhou. E logicamente a parte motivacional que eu acho que está inserida em cada um deles, mas não custa relembrar que mesmo um estádio com pouca gente diante do tamanho, da capacidade que tem, não gera uma atmosfera real de uma final, mas a importância de vencer, porque ao chegar ao Brasil, nós teremos uma melhor dimensão, no caso de conquista, nós teremos uma melhor dimensão do tamanho do feito que a gente poderá conseguir atingir. Obrigado. Aqui, por favor. Não, aqui na frente. O André. Boa noite, Rogério. Boa noite, Luciano. Rogério, você sabe muito bem o que é ser campeão, como treinador e muito como jogador. Se um jogador do teu elenco hoje no São Paulo que não foi campeão te perguntar, o que você diria sobre ser campeão? É algo único, especial e para sempre. É uma das poucas coisas na vida que ninguém muda. ninguém tira. Até o quadro da parede eles podem apagar, mas os registros, a história fica para sempre. Então, ser campeão é algo único na carreira de um atleta. E esse é o motivo que nós viemos para cá. Obrigado. André. Ricardo, aqui na ponta, por favor. Esse primeiro. E esse. Rogério, boas noites, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos a la Argentina. Maxi de Vida Lemus para Radio Ciudad Venado e Ver TV. Continuando um pouco a pergunta do colega. Manejar as ansiedades sendo como jogador e como será traslada ao equipo, tendo essa experiência de ver jogados finales internacionais. para mim, para mim, com São Paulo joguei quase por toda a vida muitos jogos importantes. Para eles, alguns, como quase 50% do elenco de nós, é formado na base do clube, não tem tanta experiência, mas para compensar a experiência tem a vontade de vencer, a vontade de sair campeão. Eu acho que com 18, com 38, você tem que estar sempre listo para ser campeão. E se há uma oportunidade, não se pode expressar a oportunidade de ganhar. Então, independente de quantas vezes, da experiência que cada um dos jogadores tem, eu acho que amanhã, daqui, como 24 horas, é a oportunidade que nós temos de escrever outra vez o nome do clube na história da Copa Sudamericana. Obrigado. Aqui, por favor. Rogério, Luciano, Vinícius Nicoletti, ESPN. Já queria fazer uma pergunta para os dois, primeiro para o Luciano, sobre esse time que vem jogando, né, com quatro ali na frente, dos últimos cinco jogos, com o quarteto ofensivo, com você, Caleri, Alisson, Patrick. Patrick, como é que é jogar com esse quarteto? Vocês estão se entendendo bem? Está dando certo? Tem que se avaliasse isso. E para o Rogério, você já foi campeão brasileiro, campeão com Fortaleza, mas esse título, a gente pode dizer que o que deu mais trabalho para você, simbólico, é uma satisfação diferente ser campeão no time que você tem uma história tão gigante? Boa noite. A gente está se entrosando bem, né, apesar de não saber quem joga amanhã, né, estamos nos entendendo bem, os resultados estão vindo, espero que amanhã a gente possa ser campeão. Sobre trabalho, eu acho que São Paulo é um clube já estruturado há algum tempo, isso facilita o trabalho do dia a dia, atravessa dificuldades, como muitos clubes na América do Sul, como acho que a grande maioria, para ser sincero, dos clubes na América do Sul, paríssimas exceções, mas sem dúvida nenhuma, em acontecendo essa conquista, talvez seja a mais especial de todas, porque ser treinador do clube que você jogou por 25 anos e ter a oportunidade de vencer, sem dúvida é marcante, eu acho que remete a grandes momentos da história como garoto, com 17 anos, quando eu cheguei, ou mesmo, já um pouco mais velho, aos 42, quando eu parei, eu acho que tem uma simbologia, para mim, um significado muito grande, e esse é o motivo da gente estar nessa batalha, nessa luta, com tanto sacrifício, com tanta dificuldade, passando pelas quartas e semi, com muita dificuldade, e temos aí também, novamente, um grande adversário, para jogar uma partida única, um adversário que deve causar, muita dificuldade para a gente, mas, vamos em busca dessa conquista. Obrigado, por favor. Rogério, boa tarde, os dois, Rogério e Luciano, esse ano, foi um ano com altos e baixos, com reconstrução mental, da equipe, e, você já mesmo disse, Rogério, não era prioridade, a Copa Sul-Americana, se tornou, com a tabela, essa, acabando, convergindo para isso, queria que você falasse, sobre a questão mental, do São Paulo, para essa final, essa evolução anual, e para uma partida específica, são duas evoluções diferentes, como é que você está trabalhando isso? Falar um pouco? Não, não, pode falar um pouco. Eu vejo que, quanto mais um trabalho se solidifica, ou quanto mais você, tem os mesmos jogadores, no início do ano, de um trabalho, é mais fácil, com que eles saibam, como um treinador lida, no dia a dia, como trabalha, no dia a dia, como é feita a movimentação em campo, então, eu acho que o time foi se fortalecendo, ao longo do tempo, teve jogos, eu acho que aquela, por exemplo, classificação da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, relativamente improvável, a virada contra o Atlético-Guaniense, não improvável, mas, com certa dificuldade, que exigiu, diante do que aconteceu, na primeira partida, mentalmente muito forte, contra o Ceará, naquele mata-mata, onde vencemos os pênaltis, ou seja, eu acho que foi, foi trazendo, essa, essa alma, de, espero que seja, para coroar o ano, como, como campeão, é que é muito difícil, você dar uma coletiva, antes do jogo, porque você sempre, eu tenho certeza, que, que, o pessoal do Del Valle, já esteve aqui hoje, né, e eles também pensam no título, né, eles também querem o título, então é muito difícil, você fazer uma projeção, o mais importante, é que a gente está, preparado para jogar, mas, mentalmente, eu acho que o time, se encontra bem, se encontra forte, eu acho que talvez, até no, talvez, do seu melhor momento do ano, na parte mental, já passou por dificuldades, no campeonato paulista, quando tinha uma vantagem, já passou por dificuldades, em desvantagem, em fases anteriores, de Copa Sul-Americana, e aí, agora, a gente chega num 50-50, num 0x0, começando o jogo, contra o Del Valle, que é um time que vem, crescendo muito, nos últimos anos. Bem, aqui, por favor. Buenas tardes, Sr. Rogero, Director Técnico, São Paulo. Como ve a Independiente, que piensa de Independiente, do Valle de Ecuador, 12 anos, 1ª Divisão, e vai por o quarto, por o quarto partido internacional, em final, que sente usted, como le ve? A Luciano, Luciano, La Defensa Independiente, como le siente? Usted es delantero, como le siente? Muchas gracias. Gonzalo Guamán, de la Rádio Superca, de San Golquín. O que você acha da defesa do time deles? Uma defesa boa, o professor mostrou o vídeo deles pra nós, mas, a gente tem um ataque muito bom também. Espero que, que amanhã eles estejam em um dia ruim, e nós atacantes, num dia bom pra, pra poder ajudar a São Paulo. Nós vemos como uma equipe que está crescendo ao longo do tempo, que há investidores, que ponem plata, que sacam jogadores jovens, que pode, há tempo que há revelando jogadores para o mundo, segue desta maneira. Este ano, eu creio um equipo com um pouco mais de experiência, na meia cancha, com jogadores, com uma mistura de jogadores como Chávez, que é muito jovem, como jogadores mais experientes, mas com um título da Copa Sud-Americana, com uma final da Copa Libertadores, com um título de campeonato ecuatoriano. Então, cada vez com mais experiência, provavelmente, estava jogando a Copa Libertadores, provavelmente vai criar muita dificuldade para nós. Eu creio que é um modelo diferente da história dos grandes equipos, mesmo de cá, de Argentina, ou mesmo de Ecuador, como Liga Deportiva, que há anos, é um equipo com um modelo diferente de direcção, principalmente um modelo muito diferente de jogo, de posição, de construção. Eu creio que por isso está tendo, o sucesso nos últimos anos, porque investem muito nos jogadores de categoria de base, nos jovens, e estão conseguindo fazer coisas importantes, tanto no Equador, como na América do Sul. Obrigado. Por favor. Boa noite, Rogério. Boa noite, Luciano. Tudo bem? São Paulo foi finalista do Campeonato Paulista, semifinalista da Copa do Brasil, finalista da Comebol Sud-Americana, num título internacional pesado que há 10 anos busca agora o B. Para um time que lutou tanto nessa temporada e vem batendo na trave, queria saber dos dois, Luciano e do Rogério, do ponto de vista do jogador e do treinador, o que significaria ser campeão amanhã aqui no estádio e o Mário Alberto Quintos? O nosso ano, né? A gente disputou final, semifinal, eu acho que quando saímos a gente viu a possibilidade de trazer essa Sul-Americana e é o jogo do ano, é o jogo mais importante, isso vai ser um divisor de águas para nós, se ganharmos, como a gente fala, todo mundo está bem, todo mundo é bom, se não é ruim, ninguém presta, então acho que quer um divisor de águas, se Deus quiser a gente vai sair campeão. Eu acho que é um ano que se resume em 90 minutos, iria até além, eu acho que são dois anos, este e o próximo, que se resume em 90 minutos, eu acho que não, ou ao menos o início do próximo ano, a programação do próximo ano, que será difícil de qualquer maneira pelo momento do clube, em matéria de investimentos, mas que abre sempre uma porta de expectativa, porque o futebol é muito impulsivo, e às vezes mesmo nas dificuldades, quando as vitórias e os títulos vêm, eles podem trazer, despertar ao mercado de maneira geral, investimentos e podem fazer com que ressurja um gigante como é o São Paulo, então, esse jogo, esses 90, 120, quanto quer sejam, eles devem resumir muito o que foi a história do São Paulo, se você me perguntasse, independente do que acontecesse amanhã, eu diria para você que foi um ano bom, foi um ano bom, perto do que, da maneira como o clube estava, eu acho que foi um ano bom, mas ele só será completo se vier com a conquista da Copa. Obrigado. Aqui, este é de remera blanca, de remera blanca, aí, atrás, graças, graças. Boa tarde, Rogério Luciano, Rodrigo Fragoso, TNT Sports, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a questão do trabalho que está sendo feito internamente, principalmente você, Rogério, como está sendo preparado, você fala muito sobre o jogo do ano, os jogadores falam em jogo dos últimos 10 anos, como você está preparando esse time mentalmente, o que você fala sobre esse jogo, o Patrick falou em uma chegada muito alegre, feliz, todo mundo descontraído, qual é o teu papel? É relaxar os jogadores para essa tensão de um jogo dos últimos 10 anos ou é colocar na cabeça deles uma concentração muito mais alta pelo peso do jogo? Durante os... uma hora, duas horas de treinamento, eu bato muito neles. Infelizmente, tem que ser assim. Eu cobro muito deles, encho muito o saco, grito bastante. No final dos 90 minutos, somos todos amigos e tentamos estar bem. Quer dizer, somos amigos sempre, só que naquele momento nós temos que tentar fazer com que detalhes sejam importantes. Um erro de marcação, um erro de pressão, uma bola parada mal batida pode significar uma derrota. Então, eu acho que esses detalhes estão sendo importantes desde terça-feira quando nós nos apresentamos. A gente começou já com a correção do jogo do Havaí. É isso, Havaí. E já na quarta nós começamos a mostrar muito do sistema de construção do Del Valle. Na quinta, a parte de marcação, e hoje nós sinalizamos desde bolas paradas a todos os detalhes, mas os menores detalhes para que a gente esteja pronto para essa partida. Então, o nosso trabalho é levar informações, primeiro, através de vídeos, já que nós não temos esse enfrentamento corriqueiro contra eles. e a segunda parte é preparar nos treinamentos o padrão que a gente enxerga no time adversário, porque eu não acredito numa mudança de padrão, não acredito que ele... É um adversário que sempre propôs jogos, sempre construiu jogos, não vai mudar num jogo de final. Então, nós tentamos preparar o time para enfrentar os padrões que eles apresentam de jogo. Foi isso que nós tentamos nesses quatro treinamentos, o último que acabou agora meia hora atrás. Obrigado. Aqui, por favor. Guilherme Pradela, Rádio CBN. Rogério, você falou sobre essa preparação. Eu queria saber primeiro se você está satisfeito com a preparação que foi feita, o rodízio, o tempo que vocês ganharam para descansar os jogadores e entender um pouco mais esse tabuleiro que vai se armar amanhã com os dois times. Você falou, o Del Valle é um time que sempre vai propor o jogo, é um time que não vai fugir das características. E o São Paulo, apesar de algumas mudanças durante o ano, nas últimas partidas mostrou uma forma muito clara de jogar. Existe alguma forma de surpreender numa final como essa ou é a qualidade mesmo, é saber cumprir o que foi pensado antes de uma final? Eu acho que o intervalo foi bom nas últimas duas semanas, o que nós não tivemos no ano todo. Nós conseguimos ter do jogo do Ceará para o Havaí, do jogo do Havaí para esse, nós conseguimos, nós teremos nove dias de intervalo para o Havaí e teremos só quatro dias para esse, nós conseguimos colocar o jogo do Havaí com uma semana e esse com seis dias de intervalo. Isso é, parece que não, mas faz para a gente muita diferença para um time que já jogou 66, 67 jogos no ano contra um time que jogou acho que 39 jogos no ano. Isso é uma diferença que tem que ser levada em consideração, principalmente num jogo que pode chegar a 120 minutos. Isso faz diferença bastante. A segunda parte da tua pergunta, me desculpa. Não, eu acho que não há muitas surpresas, eu acho que é um jogo de imposição. É uma equipe tentando se impor a outra. nós temos uma maneira de jogar bem característica, independente de linha de três ou linha de quatro, ela tem a sua maneira de ser feita e o Del Valle também. É uma equipe que tem talvez um pouco mais de alternativas, mas eu acho que é tentar se impor sobre o adversário, quem conseguir isso de maneira que tenha mais sucesso dentro do campo de jogo, errar menos e tentar ter mais o controle do jogo. Obrigado, por favor. Daniela Veloz de Rádio Diblu. Buenas tardes, profe. Ayer em los entrenamientos pudimos observar a Robert Arboleda realizando trabalhos diferenciados. Quem? A Robert Arboleda. A Arboleda. A Arboleda. Realizando trabalhos diferenciados. Qual é a situação do jogador e se vai ou não atender minutos no partido de mañana em caso de que os tenha choque de ecuatorianos na final do Sul-Americano. A Arboleda vem dia após dia recuperando-se bem. Eu acho que quase 100 dias que está lesionado, 90, 90, 100 dias. Não vai estar presente no banquillo amanhã nem na cancha. Mas eu acho que vai ter condições até a convidão para a seleção de ter minutos, é o que esperamos porque eu acho que o povo de ecuador também espera na cancha para poder estar presente na Copa. Estamos fazendo todo o necessário no departamento de fisioterapia para que eu acho que não vai estar entre 15 e 20 dias estarem na cancha normalmente trabalhando com todos os outros jogadores que estarem listos também para defender seu país na Copa do Mundo. Mas amanhã não, amanhã você quer dar fora. Obrigado. Por favor. Paulo Duvalli, Rádio Bandeirantes. Eu estendo a pergunta sobre o Nicão, Rogério, que também chamou atenção o trabalho dele e é um jogador que foi o grato da última Copa Sul-Americana de final. Existe alguma possibilidade de estar entre os relacionados? O Nicão foi muito importante também já nessa Sul-Americana para a gente. Ele faz o gol contra o Ceará que dá vantagem para a gente no primeiro jogo. mas ele não reuniu condições, não trabalhou com o grupo por isso não tem condições de estar presente não fez nenhum trabalho coletivo ainda foi até mesmo um pedido dele ao Departamento de Fisioterapia que tivesse um pouco mais de paciência para voltar. Acho que em breve ele possa estar trabalhando com o grupo antes do Aboleda inclusive mas nesse momento ele não reúne condições para jogar alguns minutos na partida não teve nenhum trabalho só trabalho individualizado começou essa semana com trabalho com bola gostaríamos muito que ele pudesse estar presente seria uma opção boa para a gente mas o atleta não reúne condições de jogo. Por favor. Boa noite Rogério boa noite Luciano Thiago Garra do UOL Luciano você tem sido um dos jogadores mais decisivos do time nos jogos mata-mata aqui no ano tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana quero saber se você já imaginou como vai ser fazer um gol amanhã e Rogério o jogo de amanhã opõe dois times bem ofensivos que propõem o jogo como você mesmo já disse como fazer para atacar o Del Valle sem sofrer na defesa? Espero que a gente seja vencedor tanto que falei com com os meninos Rogério estava perto que não importa quem faça o gol o importante é a gente sair campeão quanto a ser decisivo todos os jogadores que estão ali são decisivos e todos procuram ajudar um ao outro tanto é que a gente está na final e se Deus quiser a gente vai sair campeão amanhã não importa quem fizer o gol o importante é que a gente possa comemorar depois da partida é uma equipe que é difícil você não ceder oportunidades acho que você tem que minimizar as oportunidades assim como São Paulo é uma equipe também que joga em campeonato brasileiro qualquer copa e acaba finalizando bastante acaba tendo oportunidades acho que o trabalho dos treinadores é primeiro pensar em jogar acho que esse é o mais importante e segundo tentar diminuir ao máximo as oportunidades do adversário zerar muito difícil você não dar oportunidades a uma equipe com a qualidade do Del Valle que já tem um conjunto que joga há muito tempo o nosso trabalho é tentar minimizar essas situações e maximizar as oportunidades de gol acho que é mais ou menos por aí obrigado aí as duas últimas tá essa é mais uma Rogério aqui atrás no fundo bem obrigado o Luciano falou que ele não sabe a escalação ainda ele sabe mas não quer falar pra você você pode falar pra gente a escalação também não mas o que você pensa pra amanhã sobre a escalação Rafinha e Igor Vinícius a gente já falou bastante sobre isso você já definiu com certeza um dos dois vai estar em campo um dos dois vai jogar pelo lado direito do campo a última aqui aí bom dia Boa tarde professor le saluda Ramiro razo de la población donde nació independiente hace 60 años e hace um poquito mais de uma década joga coisas importantes no futebol nacional e também em Sudamérica minha pergunta é a mesma que a técnica do equipe ecuatoriana como se califica a você Rogério independente na parte táctica qual é a conclusão do rival que você tem e que hoje significa o equipe exportador mais importante do futebol ecuatoriano obrigado e bom dia obrigado como vou repetir um pouco do que falo do que penso é um equipe muito bem trabalhado táticamente eu acho que desde Ramírez ou antes de Ramírez que estive lá e há um equipe que me parece com um modelo de jogo muito bem definido que contrata seus treinadores baseado em seu modelo de jogo então por isso que há tanto tempo se forma um arquero que joga muito bem com os pés três defensas que tem a facilidade de jogar como a mim me gosta muito também ter defensores que que se podem conduzir o jogo e começar o jogo um equipe um equipe um equipe com os alas um com muita força muita velocidade por a banda esquerda outro por a banda direita muito bem um equipe um equipe um primeiro volante de muita qualidade técnica com experiência e depois os dois de centro que que faz muita profundidade construção e profundidade com angulo que é um jogador que tem drible parece um jogador brasileiro por a qualidade técnica e depois da frente não sei exatamente quem vai jogar porque se puderam me ajudar com dia vai jogar ou não eu estou te ajudando com a resposta ou você também poderia me ajudar com a resposta que nós conhecemos de base enfim um equipe que tem uma definição padrão mas como se movimenta muito ele confunde o adversário por isso este é o que diferencia assim como Luciano também Sornosa tem uma função muito parecida com ele de movimentação de criar espacios e por isso que independente de um equipe tão perigoso concordo com você um equipe sul-americanos que mais exporta jogadores que está cada vez mais chegando em finales jogando copas importantes mesmo salindo em terceiro do grupo está em uma final de copa sul-americana então sempre peleando por as principais competições eu acho que isso é o mais importante eu acho que é um orgulho para o país ter um equipe que joga também que é reconhecido que ganou o equipe brasileiro recentemente como Flamengo como Grêmio como Corinthians também se não me ouviu se mostra forte para ganhar de um equipe brasileiro